o ricardo e aí chico seu lascado boa noite boa tudo bem aqui é o ricardo e chico bora dar uma viajada agora não nos pensamentos é eu vejo o pessoal pegar uma cg 160 aí compra aqueles kit que vem do mercado livre e transforma ela em 200 cilindrada e a ronda se ela tivesse um pouquinho mais de visão a ronda ela poderia transformar essa moto em 200 cilindrada gastando pouco em consequência ela mantinha esse preço absurdo na 160 mas em contrapartida ia ter uma venda com mais lógica sem o pessoal reclamar ainda 20 mil reais na moto 160 cilindrada ele ia se tornar 200 cilindrada com o mesmo valor e a galera não ia pegar muito no pé dela ricardo não é que você tem razão em partes quer dizer a minha opinião eu concordo em partes com eu já tinha feito um vídeo aqui falando da cg 190 eu tô nesse vídeo eu tô sugerindo e apostando que no futuro a ronda ela lance uma cg 190 ela abandona esse projeto fracassado da 160 porque é um projeto fracassado eu sei que vai ter fã bobão aí da da ronda comedor de asa de frango porque ele é um invejoso tá bom eu sou invejoso de uma cg 160 que o motor se auto implode né tem alta implosão com 60 mil quilômetros tá bom eu prefiro ter uma royal infield himalaya que é uma bosta um motor que dá aquele problema de pré-detonação porque essa bosta dessa cg que eu tenho himalaya né é essa bosta que se auto destrói em 60 mil quilômetros ou seja é bosta com bosta tudo uma bosta e é o seguinte ricardo eu concordo com você quando eu digo que a ronda ela deveria apostar no motor de maior cilindrada de mais potência e que tem uma melhor eficiência de consumo eficiência energética mas vamos dar acesso que é de cesar a ronda ela tem aí com esse motor 160 ela tem o melhor motor motor em relação à economia custo-benefício de economia torque cabalaria é o melhor motor da categoria para trabalho trabalho da categoria é o mais eficiente é o que tem melhor torque com é consumo e cabalaria é muito bom mas quando a gente vai para questão porque exito durabilidade que aqui na minha opinião é o mais importante que não adianta para o brasileiro comprar uma moto que ele vai jogar fora ou ele vai vender é por isso que a ronda ela sabe que é um mercado extremamente lucrativo esse da da desses motores de plástico que eles vendem né quando eles abandonaram o motor 150 principalmente o 125 que não quebrava e aí eles foram para o motor 150 e quando houve a mudança do promote para o promote 4 eles sacaram que ali tinha um bom negócio onde a obsolescência programada que é o tempo de vida útil de um produto fosse diminuída reduzida então motor 150 era bom era um motor durável e amarra sempre lançou produtos mais duráveis do que a ronda sempre é e aí quando a gente fala desses produtos mais populares quando a gente fala da ronda dos anos 80 anos 90 a ronda era impecável sempre lançou produtos muito duráveis mas aí eles vão entendendo com o passar dos anos anos que a obsolescência programada é muito interessante para girar o mercado de peças a ronda hoje a base da ronda base de sustentação da ronda brasil é mercado de peças e consórcio se você quebrar o consórcio se hoje surgir aí não vai acontecer isso porque o lobby da ronda é muito forte no no congresso mas se surgisse aí e fosse aprovado uma lei que consórcio é crime no brasil a ronda ia onde que a quebrar mas ia ficar na situação muito muito complicada então a base da ronda é peças venda de peças porque as motos mais vendidas elas quebram fácil e aí sempre tem aquela conversa de que a gente acha peça da ronda em qualquer esquina mas na realidade é porque a moto é ruim ela quebra ela quebra fácil e a outra consórcio acabou se acabar consórcio ela vai ficar só no mercado de peças e ela não se sustenta sozinha só no mercado de peças claro que ela também se aproveita de que o mercado da gente extremamente fechado e marcas que tem motores melhores e mais confiáveis não entram aqui no brasil por uma série de fatores que eu não vou explicar que agora então a ronda ela sabe que se ela mantiver no mercado motor de plástico ela vai continuar ganhando dinheiro e sabe qual seria o ideal para para ronda é ter uma moto excepcional era colocar o motor da xre 190 na cg como lá fora já já existem as motos 200 cilindradas né recentemente vocês viram a hornet vocês viram aí a n nc 200 nx 200 lá no canal do biomotoca vocês sempre vem essas motos indianas da ronda sendo lançadas de 200 cilindradas que na realidade não são motos de 200 cilindradas mas sim o motor 190 mesmo motor utilizado na xre 190 que é excelente é um motor que muita gente diz que é um motor derivado do 160 não é gente é um motor que é durável ele é muito econômico gente faz 40 km por litro se você rodar na manha e é um motor que é manutenção é a mesma é o mesmo custo de manutenção praticamente de um motor 160 a ronda ela só mantém esse motor 160 aqui no mercado porque dá lucro para ela dá lucro no giro de peças mas o caminho ideal para ronda ela ter mais confiabilidade e retornar aí aos tempos áureos dos anos 80 90 da cg a cg que fez toda a história do brasil em relação às duas rodas é se ela colocar esse motor 190 para pelo menos dar o baibai aí fazer fechar as cortinas aí dos motores a combustão em grande estilo né colocando no último motor a combustão de uma cg no brasil que seja um motor 190 o mesmo motor da xre 190 aí sim eu acho que a ronda ela fecha com chave de ouro é a história da cg com motores a combustão eu acho que esse vai ser o caminho tá rica eu acho que esse vai ser o caminho é eu entendo que uma empresa ela vive do lucro né vive dessas dessas desse tipo de negócio mas a ronda ela tem perdido muito mercado mesmo que pouco muito não tem perdido certa parte do mercado mas continua sendo a líder de vendas até me corrigir mas perdeu isso muito aí sim que eu tenho que me corrigir perdeu muito a credibilidade com o brasileiro isso ela perdeu muito ela não perdeu muito mercado continua vendendo muito essas motos mas me corrigindo ela perdeu sim a confiabilidade que o brasileiro tinha hoje brasileiro não confia mais na moto ronda o cara compra moto ronda porque ele acha que ele tem valor de revenda e porque ele pode comprar as peças em qualquer biboca isso não quer dizer nada tá então eu acho que vai ser o caminho natural a ronda colocar aí como o último motor para fechar com chave de ouro último motor a combustão na moto cg será esse motor 190 eu espero que façam isso logo aposenta esse motor 160 e eu acredito que isso ocorra exatamente na mudança do promote 4 para o promote 5 esperem para ver essa minha aposta e se a ronda fizer isso eu vou bater palma o que 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 o o que 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 Obrigado.